As aulas do Saber Direito desta semana são sobre Direito Tributário Internacional. O professor é Antônio de Moura Borges, pós-doutor em Direito pela Georgetown University nos Estados Unidos e também pela Universidade Complutense de Madri, na Espanha. As normas do Direito Tributário Internacional e suas competências são alguns dos temas tratados. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou Antônio de Moura Borges, professor de Direito e vamos agora dar início à terceira aula sobre Direito Tributário Internacional, enfocando agora o Instituto da Dupla Tributação Internacional. Nós vimos que do confronto entre a globalização das economias nacionais e a soberania fiscal dos Estados, que são, por motivos óbvios, tão ciosos, surgem os denominados problemas tributários internacionais, que são, fundamentalmente, a dupla ou pluritributação internacional e a dupla ou pluritributação internacional, que se configuram por meio da evasão e da elisão tributária internacional. Esses fenômenos são nocivos e devem ser solucionados. No que diz respeito à dupla tributação internacional, como pode ela ser definida? Bem, há várias definições de dupla tributação internacional, mas conhecida a definição proposta pela própria OCDE, definição que consta das observações gerais ao modelo estabelecido por essa organização internacional. Mas, na realidade, a dupla tributação internacional pode ser definida, simplesmente, como fenômeno que ocorre quando uma determinada pessoa, ou quando dois Estados da sociedade internacional, tributam uma mesma pessoa em relação ao mesmo fato gerador. Essa é uma definição realmente precisa, mas a definição constante das observações gerais ao modelo de convenção da OCDE é mais completa por dar ênfase aos vários elementos ou aspectos do fato gerador. Mas, de forma didática, a dupla tributação internacional pode, assim, ser definida. E quais são as causas da dupla tributação internacional? A dupla tributação internacional resulta das relações que ultrapassam as fronteiras de um Estado em confronto com diferentes critérios de delimitação da competência tributária internacional. Ou, com o mesmo critério, se definido de forma diferente. Então, a dupla tributação internacional pressupõe relações que ultrapassam as fronteiras de um Estado, obviamente, mas em conjugação com a utilização pelos Estados de diferentes critérios de delimitação da competência tributária internacional. Ou, com o mesmo critério, desde que os Estados definam esse critério de forma diferente. Então, no que diz respeito ao critério da residência, uma pessoa pode ser considerada residente em mais de um Estado, portanto, ainda que os dois Estados adotem o mesmo critério de delimitação da competência tributária internacional, é possível, portanto, que uma pessoa seja considerada residente em mais de um Estado e, realmente, os dois Estados tributarão essa pessoa em relação ao mesmo fato gerador. A mesma coisa acontece em relação à nacionalidade. É possível que uma pessoa seja considerada nacional de mais de um Estado. Lembrando apenas que, nos dias de hoje, os Estados já não adotam o critério da nacionalidade como em outras épocas. É possível, tudo é possível, que venham a adotar o critério da nacionalidade com maior frequência, mas não há perspectivas de que isso ocorra. No que diz respeito à fonte, também, se mais de um Estado conceitua a fonte de forma diferente, se um Estado considera que uma determinada pessoa ofereceu rendas no seu território, mas define fonte como local em que as atividades são realizadas, e um outro Estado define fonte como o local onde há disponibilidade jurídica e econômica da renda, obviamente, haverá uma dupla tributação, porque os dois Estados tributarão a mesma pessoa em relação ao mesmo fato gerador, por considerarem que os rendimentos foram auferidos no seu território. Mas, os casos mais comuns de dupla tributação internacional são aqueles resultantes da utilização pelos Estados de critérios diferentes de delimitação da competência tributária internacional. E se todos os Estados adotam o critério da fonte, se nenhum Estado deixa de tributar os rendimentos que são produzidos no seu território, e se a grande maioria dos Estados adotam o critério da residência, obviamente, que em relações que ultrapassam as fronteiras de um Estado, a possibilidade de surgirem situações de dupla ou pluritributação internacional é muito grande. Portanto, a dupla tributação internacional é realmente um fenômeno que ocorre com muita frequência nos dias de hoje. E quais são as consequências da dupla tributação internacional? Bem, as consequências mais visíveis, aquelas que mais preocupam, são as de natureza econômica. Porque, se a tributação nos dias de hoje é alta nos vários Estados da sociedade internacional, e se uma pessoa tiver que pagar tributos em mais de um Estado em relação ao mesmo fato gerador, obviamente, que poderá haver até mesmo confisco da renda de que se trata. E a dupla tributação internacional, portanto, dificulta ou inviabiliza, em muitos casos, o desenvolvimento das relações econômicas internacionais. E todos os Estados realmente procuram envidar esforços a fim de que haja o desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Então, os Estados devem promover as exportações, os Estados devem criar condições para que mais empresas domiciliadas no seu território venham a exportar mercadorias. E os Estados, obviamente, têm que abrir também os seus territórios à entrada de mercadorias estrangeiras. A proteção da indústria nacional é necessária em algumas situações, mas essa proteção deve ser feita de forma muito pontual. Há situações, repito, em que realmente há necessidade que os Estados protejam a indústria nacional. Mas essa superproteção realmente dificulta o desenvolvimento da própria indústria nacional. E, portanto, se Estados não promovem o desenvolvimento das relações econômicas internacionais, em muitas situações, se eles não atrapalham, isso já significa realmente muita coisa. E há, repito, interesse dos Estados importadores de capital que novos investimentos sejam realizados no seu território. Esses investimentos poderão ser muito úteis para o desenvolvimento da indústria como um todo, para o desenvolvimento até da atividade agropecuária, para o desenvolvimento das relações econômicas. também é muito importante e interessa aos países exportadores de capital que as suas empresas desenvolvam ou, pelo menos, mantenham o seu comércio internacional. Portanto, as relações econômicas internacionais beneficiam a todos. Obviamente que nada óbvido a que um Estado se isole dos demais. Mas toda a história demonstra que o isolamento de uma população causa a essa população sempre consequências desfavoráveis. Então, o ideal é que se desenvolvam as relações internacionais e, nem se tratando de relações internacionais, as mais intensas e extensas são exatamente as de natureza econômica. E a dupla tributação internacional realmente constitui um entrave ao desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Daí, a grande preocupação que há, não apenas entre os Estados, mas até mesmo no seio de organizações internacionais, a fim de que sejam demovidas essas barreiras que existem ao desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Há várias barreiras, as de natureza tributária se revestem de importância. Mas a dupla tributação internacional projeta suas consequências também em outros domínios. A dupla tributação internacional dispõe de consequências quanto à justiça. Obviamente que não é justo que uma pessoa seja duplamente tributada em desatenção ao princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva, a meu ver, faz parte do princípio da igualdade. O princípio da igualdade é um dos mais caros princípios jurídicos. Todos são iguais perante a lei. E em matéria tributária, o princípio da igualdade consiste, essencialmente, em uma igualdade de sacrifícios. Então, é justo que as pessoas sejam igualmente tributadas em matéria tributária e que haja essa igualdade de sacrifícios quanto ao pagamento de tributos e nas relações internacionais, inclusive, seja o princípio observado, inclusive respeitando-se o princípio da capacidade contributiva. Mas, obviamente, cada Estado estabelece o seu sistema tributário de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas especificidades, de acordo com as características da sua economia, de acordo com as exigências da sua população, de acordo com o seu próprio sistema jurídico. Isso porque o sistema tributário de cada Estado deve estar em perfeita sintonia com o sistema econômico, com o regime político, com o sistema jurídico, com a estrutura social e com a noção de justiça que reina num determinado momento. Então, esses fatores diferem realmente de Estado para Estado e os sistemas tributários realmente variam muitíssimo. Surgindo, portanto, nas relações internacionais, situações de dupla tributação internacional afetando a justiça. Há consequências também no domínio financeiro, numa situação de dupla tributação internacional, é possível que as pessoas vítimas do fenômeno, as pessoas diretamente afetadas com a dupla ou pluritributação internacional, venham a realizar medidas a fim de que possam sair ou deixar de sofrer as consequências desse problema, adotando medidas legais ou até mesmo ilegais. Portanto, uma das consequências da dupla tributação internacional é exatamente a de que Estados poderão deixar de arrecadar a quantia prevista, de acordo com a sua legislação tributária, considerando que, para que fujam de situações de dupla tributação internacional, pessoas venham a adotar medidas legais ou até mesmo ilegais, e afetando realmente a receita do Estado. Há consequências também de natureza cultural da dupla tributação internacional. Isso porque a dupla tributação internacional pode afetar até mesmo a existência de uma colaboração em termos científicos entre determinados Estados. pode a dupla tributação internacional afetar a realização de espetáculos em outros Estados ou de atividades desportivas, se esses artistas tiverem que pagar tributo nos dois Estados. Então, isso acontece também no caso do intercâmbio de professores, de alunos. Realmente, a dupla tributação internacional pode afetar esse intercâmbio de professores, de pesquisadores e até de alunos. E, obviamente, que em decorrência de todas essas consequências da dupla tributação internacional, poderá esse fenômeno, a dupla tributação internacional, afetar também as relações sociopolíticas entre os Estados. Então, são várias as consequências da dupla tributação internacional, tendo realmente grande destaque, as consequências de natureza econômica. Isso porque poderá a dupla tributação internacional dificultar e, em muitos casos, até inviabilizar relações econômicas internacionais. E todos os Estados, em vindo esforços no sentido de desenvolver as relações econômicas internacionais. Todos os Estados desenvolvidos e em subdesenvolvimento. Então, vamos agora a uma pergunta. Por favor. Qual a possibilidade de, nas relações internacionais, surgirem situações de dupla tributação internacional? Nas relações internacionais, a possibilidade de surgirem situações de dupla tributação internacional é muito grande. Isso porque todos os Estados da sociedade internacional adotam o critério da fonte e quase todos o critério da residência. Então, haverá dupla tributação em situações que ultrapassam as fronteiras do Estado, porque em um Estado, certas categorias de rendimentos serão tributadas, porque foram esses rendimentos obtidos no território do Estado. Portanto, pelo Estado da fonte, e no outro Estado, porque foram esses rendimentos obtidos por pessoas domiciliadas no outro Estado. Portanto, esse é um fenômeno muito comum, muito comum. Na maioria das vezes, em se tratando de relações econômicas internacionais, surgem situações de dupla tributação internacional com as suas nefastas consequências, como vimos. Mas, quais são os meios de solução da dupla tributação internacional? Bem, os Estados podem solucionar o problema da dupla tributação internacional por meio da legislação interna, adotando, portanto, medidas unilaterais. Há vários métodos de solução da dupla tributação internacional, destacando-se entre eles os métodos da residência, os métodos da isenção e da imputação. Esses métodos podem ser utilizados, portanto, unilateralmente pelos Estados, mas também bilateralmente, por meio de tratados internacionais, seguindo os modelos da OCDE e da ONU. Uma infinidade de critérios têm sido utilizados ao longo do tempo, mas nos dias de hoje, os critérios são fundamentalmente esses dois, isenção e imputação. Ou seja, o Estado concede uma isenção em relação aos rendimentos que são oferidos no exterior, ou o Estado concede um crédito em relação ao imposto que foi pago no exterior. Portanto, o critério da isenção leva em relação aos rendimentos que são obtidos no exterior e o método da imputação se refere ao imposto que é pago no exterior. Mas há outros métodos que são utilizados por alguns Estados na sua legislação interna, como o da redução de alíquotas, portanto, há uma redução de alíquotas em relação aos rendimentos que são oferidos no exterior. E há um outro método que alguns Estados ainda utilizam, que é o de considerar o imposto pago no exterior como uma despesa, como uma despesa que, portanto, será deduzida da base de cálculo do imposto. Portanto, a dedução de impostos pagos no exterior da base de cálculo é um método que tem sido utilizado para minorar os efeitos da dupla tributação internacional. Tanto essa dedução de impostos pagos no exterior da base de cálculo quanto a redução de alíquotas constituem realmente medidas que minoram os efeitos da dupla tributação internacional. Mas não são verdadeiramente métodos destinados a solucionar o problema da dupla tributação internacional. Então, os métodos são os da isenção e da imputação. O método da isenção tem origem em países que adotam o sistema jurídico romano-germânico, em sistemas tributários cujo imposto de renda é do tipo composto ou cedular, como ocorria no Brasil até o final da década de 70. O método da imputação, ou tax credit, tem origem em países que adotam o sistema jurídico anglo-americano ou da camuló. Mas, na realidade, nos dias de hoje, estados adotam um, os dois, ou uma combinação desses dois métodos para solucionar o problema da dupla tributação internacional. No Brasil, por exemplo, quando passou a adotar o critério da residência quanto ao imposto de renda, em relação às pessoas jurídicas, passou também a adotar a imputação. Poderia adotar a isenção, a imputação, uma combinação desses métodos, mas passou a adotar a imputação. Ou seja, o método da residência, ele propicia o surgimento de situações de dupla tributação internacional. Portanto, é justo que o Estado, que adota o critério da residência, disponha também de método ou métodos destinados a solucionar o fenômeno. E, aqui no Brasil, rendimentos obtidos no exterior, por empresas aqui domiciliadas, obviamente, que serão tributados no exterior, porque, repito, todos os Estados adotam o critério da fonte, mas serão também esses rendimentos aqui tributados. Então, em relação ao imposto pago no exterior, o Brasil concede um crédito. Ele concede um crédito. Mas, existem várias modalidades de imputação, assim como existem também diferentes modalidades de isenção. Então, no caso da isenção, há a isenção total, há a isenção ordinária. Então, de acordo com a isenção total, o Estado concede uma isenção em relação a todo o rendimento obtido no exterior. Na isenção ordinária, o Estado não tributa os rendimentos que são oferidos no exterior, mas não tributa, mas esses rendimentos obtidos no exterior, são considerados para o estabelecimento das alíquotas que, afinal, ou da alíquota que, afinal, será aplicável apenas em relação aos rendimentos que são obtidos internamente. Obviamente que a isenção ordinária é aplicável se tratando de imposto de renda progressivo, em que as alíquotas aumentam de acordo com o aumento da base de cálculo. No que diz respeito à imputação, ela pode ser total. O Estado pode conceder um crédito em relação a todo o imposto pago no exterior, mas dificilmente o Estado adota a imputação integral. Então, normalmente adota a imputação ordinária. Então, assim como a isenção se classifica em total e uma isenção progressiva, a imputação também pode ser integral ou ordinária. Ou seja, o Estado concede um crédito em relação ao imposto pago no exterior, mas esse crédito tem um limite e que diz respeito ao que seria devido caso esses rendimentos ou caso os rendimentos obtidos no exterior tivessem sido tributados internamente. Em outras palavras, o Estado concede um crédito em relação ao imposto pago no exterior, mas esse crédito tem como limite as alíquotas adotadas internamente. Ou seja, se o Brasil adota uma alíquota de 25% em relação ao imposto de renda das pessoas jurídicas, acima de um determinado patamar. Se no exterior, rendimentos foram tributados com alíquota de 25%, haverá a concessão de um crédito total aqui no Brasil. Se a alíquota praticada foi de 20% no exterior, também haverá um crédito total. Um crédito total será concedido. Mas, se os rendimentos tributados no exterior, o foro com alíquota superior a 25%, por exemplo, com alíquota de 30%, o Brasil concede um crédito em relação ao imposto pago no exterior, mas até 25%. Se concedesse realmente um crédito total, estaria esse crédito, incluindo, inclusive, os rendimentos que foram obtidos internamente, o que não é injusto. Há outras modalidades de imputação. A imputação pode ser condicional ou incondicional. Normalmente, ela é incondicional. Quer dizer, os estados concedem um crédito em relação ao imposto pago no exterior. Mas, alguns estados estabelecem algumas condições. Os Estados Unidos, por exemplo, não concedem crédito em relação ao imposto pago em países que promovem o terrorismo, em países com os quais não tenham relações diplomáticas. Então, nada obsta a que essa imputação seja condicional, mas não é realmente o que ocorre com maior frequência. Mas, essas medidas unilaterais, destinadas a solucionar o problema da dupla tributação internacional, são importantes, são mais facilmente adotadas, mas não solucionam muitas das situações de dupla tributação internacional. As medidas internas ou unilaterais, elas se mostram inadequadas e insuficientes em muitas situações. Isso porque os sistemas tributários são tão diferentes, são complexos, nem sempre há uma verdadeira sintonia ou harmonia entre os impostos dos vários estados, da sociedade internacional, mesmo em se tratando de impostos sobre rendimentos, há rendimentos que são tributados no Estado, não são em outros. E são tantas as diferenças nos sistemas tributários que, realmente, as medidas unilaterais se mostram mais frequentemente inadequadas e insuficientes, tendo-se, portanto, que fazer uso de convenções internacionais. Há muito tempo, há várias décadas, fala-se na possibilidade de se confeccionar uma convenção multilateral ou coletiva, que poderia ser feita sob os hospícios da ONU. A ONU, que tem sido tão pródiga na feitura de tratados multilaterais ou coletivos, que tem desempenhado um papel tão importante no desenvolvimento do direito internacional. Mas, em matéria tributária, os sistemas tributários continuam sendo, realmente, muito distintos entre si e não tem havido, realmente, a possibilidade de feitura de um tratado multilateral, porque, realmente, haveria muita dificuldade de redação das cláusulas dessa convenção multilateral, considerando os interesses dos vários estados da sociedade internacional e as especificidades dos seus sistemas tributários. Mais, recentemente, tem sido defendido por alguns institutos de estudos, e até por determinados autores renomados, a feitura de um tratado multilateral ou coletivo. No início, esse tratado poderia ser um pouco mais genérico e as suas cláusulas ou dispositivos poderiam ser aplicáveis paulatinamente. Inclusive, ganhou grande destaque um artigo que foi publicado de autoria de um ex-professor da Universidade Georgetown, nos Estados Unidos, hoje é professor da Universidade de Virgínia, mas que é o chefe da assessoria jurídica do FMI. Então, esse professor, chamado de Victor Turoni, escreveu um artigo defendendo a existência já das condições necessárias para a feitura desse tratado multilateral ou coletivo. E a própria ONU também tem, ou até designou, realmente, uma comissão para estudar esse assunto, mas, realmente, medidas ainda não foram tomadas nesse sentido. Há grandes disparidades entre os vários sistemas tributários. Essas disparidades têm diminuído e tendem a continuar diminuindo. E os tratados internacionais bilaterais têm desempenhado um papel importante para que haja uma certa harmonia entre os vários sistemas tributários, criando-se, portanto, condições para que, futuramente, seja feito esse tratado multilateral ou coletivo. Vamos a uma pergunta? Por favor. Eu gostaria de saber em que dupla tributação internacional afeta o desenvolvimento das relações econômicas internacionais? Na realidade, a dupla tributação internacional, ela projeta nefastas consequências em alguns domínios, mas as consequências mais visíveis e importantes são exatamente aquelas de natureza econômica. Então, a dupla tributação internacional afeta as relações econômicas internacionais, por quê? Se a tributação, nos dias de hoje, é forte, nos vários estados da sociedade internacional, porque o Estado passou a desempenhar um papel muito importante como forma de organização da sociedade. Então, o Estado assume uma gama muito grande de necessidades coletivas. O Estado realiza atividades nos mais diferentes domínios. Então, a tributação se tornou muito alta. No final da década de 70, do século passado, havia Estados cuja pressão fiscal superava 50%. A pressão fiscal diz respeito ao valor do tributo, ou a porcentagem de tributos em relação ao produto interno bruto. Ou seja, de tudo que é produzido pelo Estado, ele retira uma determinada parcela a título de tributos. Essa é a pressão fiscal. Ela surgiu um movimento que foi capitaneado por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, no final da década de 70, defendendo o alheamento do Estado em relação a determinadas atividades, defendendo uma maior atenção em relação à produção e à livre iniciativa. E, realmente, diminuiu esse movimento, fez com que, realmente, a pressão fiscal viesse a diminuir um pouco, em muitos estados da sociedade internacional. Mas, ainda continua muito alta. Entre os países membros da OCDE, por exemplo, Há muitas diferenças, há muitas diferenças entre a pressão fiscal desses estados. Então, estados cuja pressão fiscal chega em torno dos 45% e há outros, como Estados Unidos e Japão, em que a pressão fiscal gira em torno de 18%, 19%, portanto, menos de 20%. Há uma grande diferença, mas a média gira em torno dos 36%. Então, vejam, 36% de tudo que se produz, o Estado retira 36% a título de tributos. Então, imagine uma situação de alguém ter que pagar tributo a mais de um Estado em relação ao mesmo fato jurador. Então, realmente, a dupla tributação internacional afeta muito fortemente o desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Ela afeta e, realmente, dificultando, em muitos casos, e, em outros, realmente, viabilizando completamente. Mas, realmente, há outros fatores que também devem ser levados em consideração, o que são levados em consideração na decisão de investir. Então, sempre que uma determinada empresa deseja realizar investimentos em outro Estado, em outros Estados, obviamente que essa empresa leva em consideração o fator tributário. Mas, há outros fatores que, em muitos casos, são até mais relevantes. Qualquer investidor leva em consideração a estabilidade política, o desenvolvimento econômico, a existência de infraestrutura, o desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação, qualquer investidor leva em consideração a existência de um mercado consumidor para aquela mercadoria específica, a existência de capitais para o desenvolvimento das suas atividades, possíveis acordos de comércio com outros Estados. ele leva em consideração a existência de matéria-prima para a produção daquelas mercadorias. O investidor leva em consideração uma série de fatores. Alguns, portanto, até mais relevantes em determinadas situações que o fator tributário. Mas, nenhum deixa de levar em consideração o fator tributário na decisão de investir. Isso porque a tributação, repito, se tornou muito alta. E, se contribuintes tiverem que pagar imposto em mais de um Estado em relação ao mesmo fato gerador, realmente a atividade poderá ser inviabilizada. Então, a dupla tributação internacional afeta muito fortemente as relações econômicas internacionais. E, realmente, tem havido um interesse muito grande por parte da academia e por parte de organismos e organizações internacionais no sentido de contribuir com a solução do problema da dupla tributação internacional. E, entre as organizações internacionais que têm dado uma maior contribuição ao desenvolvimento de mecanismos destinados a solucionar o problema da dupla tributação internacional, cabe destaque à Liga das Nações, que foi a organização que iniciou realmente estudos tendentes à feitura de modelos de tratados a serem utilizados pelos Estados. E, nos dias de hoje, a OCDE, a Organização Internacional de Cooperação Econômica, e a ONU, além de várias outras organizações internacionais, como a própria, aqui na América Latina, a LAUC e Grupo Andino, e várias outras. Mas há, realmente, um interesse e uma preocupação muito grande com obstáculos que podem ser, e que são estabelecidos por matéria tributária, ao desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Então, vamos agora ouvir a terceira questão, por favor. O que outros fatores impedem ou dificultam os investimentos internacionais? Há, realmente, uma série de fatores que impedem ou dificultam o desenvolvimento das relações internacionais. O fator tributário é sempre lembrado. E as empresas devem se organizar de modo a que realizem operações que atraiam a menor incidência de tributos possível. Isso ocorre, também, em relação às pessoas físicas. Elas devem planejar as suas atividades de modo a, dentro da lei, pagarem o mínimo possível a título de tributos. É isso, realmente, inclusive, o que é esperado por parte dos Estados. Mas há, o aspecto tributário não deve ser supervalorizado. Há outros elementos que podem ser levados em consideração e que são levados em consideração na decisão de investir. Não é possível, realmente, fazer um cotejo sobre a importância de cada um desses fatores em relação ao fator de natureza tributária. Isso porque os investimentos decorrem de diferentes aspectos, são realizados por pessoas com maior ou menor experiência. Então, não há como se fazer uma comparação muito precisa quanto à importância da matéria tributária nas decisões de investir. Há situações em que o fator tributário prevalece sobre os demais, mas em outros casos, não. O fator tributário é nitidamente de menor importância em relação a outros, que são especialmente a estabilidade política. Realmente, o investidor, ele leva isso muito fortemente em consideração. E a estabilidade econômica também, realmente, por menor que seja a tributação, presumo que profissionais, advogados e contadores não incentivassem os seus clientes, suas empresas clientes a investir em países como a Venezuela, nos dias de hoje. Realmente, há riscos em relação ao aspecto político, de nacionalização, há riscos de desapropriação, há riscos até de confiscos, que realmente os investidores têm que estar atentos. A estabilidade econômica é muitíssimo importante, mas há vários outros fatores a serem considerados, dependendo do tipo de investimentos. Então, os mais frequentemente fatores levados em consideração, além desses, que são básicos, que são os mais relevantes, encontram-se a existência de matéria-prima no Estado, para a produção daquela mercadoria, o desenvolvimento dos meios de transporte, de comunicação, o desenvolvimento do setor bancário, o nível ético dos negócios e o próprio desenvolvimento do poder judiciário. Então, o investidor, ele leva em consideração qual será o tempo necessário para a solução de um litígio decorrente do inadimplimento de um contrato, por exemplo, quantos anos são necessários para uma solução definitiva. Então, isso é levado em consideração, a língua que é a língua oficial do Estado, levada também em consideração, deve haver uma língua de comunicação entre as partes, a existência de profissionais qualificados, ou talvez não tão qualificados, e os salários que são pagos a esses profissionais, tudo isso é realmente levado em consideração. Então, o que se quer lembrar é que o fator tributário é importante, muito importante, e realmente a dupla tributação afeta muito fortemente o desenvolvimento das relações econômicas internacionais, mas não pode ser supervalorizado. Há outros fatores também que são levados em consideração para a decisão de investir, e é que, em certos casos, são até mais relevantes que o aspecto tributário em si. Então, nós vimos que a dupla tributação internacional é um importante instituto do direito tributário internacional, na realidade, o objeto do direito tributário internacional é a dupla tributação internacional, e também constitui objeto do direito tributário internacional a evasão e a elisão tributária internacional. A dupla tributação internacional vem sendo combatida com muito êxito, isso porque há o interesse de todos na solução do problema. Há o interesse das empresas, obviamente, as que querem expandir os seus negócios, ao interesse dos estados para receber investimentos, para que empresas nele domiciliadas, ou neles estados domiciliados, possam também investir no exterior e trazer subsídios. Há o interesse de todos, há o interesse de organizações internacionais em incrementar as relações econômicas internacionais. Portanto, a dupla tributação internacional tem sido combatida com muita eficácia. O mesmo não acontece em relação à evasão e à elisão tributária internacional. Há o interesse dos estados em combater a evasão e a elisão tributária internacional, há o interesse de organizações internacionais, mas nem todos os contribuintes realmente têm interesse em solucionar de modo eficaz o problema da evasão e da elisão tributária internacional, que será realmente objeto da próxima aula. Muito obrigado e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br e até a próxima aula.